Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol A leveia de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol A leveia de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Vem magalenha rojão Traz à lenha se gutta Vem magalenha rojão Vem magalenha rojão Vem magalha rojão I know you ain't reached your best yet You got more You can do more You can see more You can be more Alright Right now You should feel invincible Powerful Strong Look Where your focus goes Your energy flows Are you hearing me? I know you're hearing me 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 Música 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 Boa noite. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau 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 . 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 O que é isso? 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 O que é isso?